Oi, gente! Bom dia, galerinha do YouTube! Gente, isso aí é a nossa festividade da formiguinha que aconteceu no sábado anterior. Hoje é dia 18, quinta-feira, e vou estar mostrando pra vocês o que fizemos até o dia da festa. Oi, gente! Boa noite, gente linda, galerinha do YouTube! Olha a minha cara de cansada, gente! Tô aqui fazendo ainda lembrancinha de formiguinha, gente! Olha, agora eu posso mostrar, porque a festa já é hoje, praticamente já é meia-noite agora. E a festa é hoje, sábado, né? Ainda tô fazendo, tenho que botar um detalhe aqui ainda de coração vermelhinho, né? E tenho muito ainda, muita coisa pra fazer, muita formiguinha ainda pra botar a mãozinha, anteninha... E vocês vão me acompanhando aqui, tá, gente? Vou gravar um pouquinho pra vocês verem, tá bom? E a gente vai fazer um pouquinho pra vocês verem, tá, gente? Tá difícil de achar um lugar. Esse fio aqui, ó. Tô fazendo a anteninha e os bracinhos. Aí eu tenho as mãozinhas. A linha completa do Tânia tem um modelo de capacidades e tamanhos diferentes. Dá pra manjar, tá sábio, entregado pra toda a família. Tem ainda um referente aderente que não tem. Daquilo que não tem de alimento, tem a mão de falar que ele faz. Eu sou uma solução muito pequenininha que eu trouxe a gente aqui. Tentando pra mim ganhar a sua vida. Como não? É. Agora eu vou colar o outro lado da mãozinha, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Lembrando que esse vídeo foi gravado no dia antes da festa. No dia 14. Tá bom? Eu fiquei a madrugada inteira fazendo as lembrancinhas. E no sábado pela manhã ainda continuei fazendo as lembrancinhas. Depois ainda fui na Alcântara. Voltei, fui pra igreja e ajudei em arrumar lá a igreja, gente. E aí, gente, como é que ficou a mãozinha? Agora eu vou fazer a anteninha. A antena, ó, eu cortei esse arão. Cortei pequeno, gente. Agora já era. Vou utilizar ele. Vou fazer assim, ó. Eu sou uma pessoa sensível. E aí quando você dá uma resposta terceira pra mim, me espere profundamente. O que falta do seu cervejo? Sou rei. Uma hora a gente tá aqui dentro, se abraçando. E aí outra hora a gente tá se jogando. E essa inconstância pode fazer um mal, tá ligado? Eu prefiro descer isso, não só utilizando. Porque não tá me sentindo. Não me segura a toalha. Então, desculpa, papai, tá? A vitamina, vou até com a minha família, pra mim, pra mim. Ela mostrou o melhor lado dela e eu consegui mostrando o melhor lado. A gente se entendeu. Aqui também é o anteninho, o pontinho da anteninha. Deu o seu número de trato direto. O trato de educação. Então, olha aqui pra nossa senhora. Já estou olhando o lugar. E agora estou pra apresentar a minha época. A edição é uma apunilada. E vocês estão cada vez mais perto do que estão aqui. O próprio chefe do Brasil. E o prêmio de R$ 300 mil no resto. Mas o de vocês hoje vai deixar a nossa bolita. Às vezes acontece a gente se queimar, gente. Aí, gente. Olha o que é isso. Ainda tenho que colocar esse aqui, tá vendo? Esse coraçãozinho. Que eu não coloquei ainda. Olha a diferença. Gente, tá acabando aqui. Eu não sei se eu vou ter... Muito espaço no meu celular, na memória. Mas, pelo menos, até aqui eu já consegui gravar alguma coisa, tá, gente? Lembrando que já é de madrugada, né? Meia-noite. Meia-noite. Tá aí o sapato preto. Só que essas fotos aí que tá eu e meu esposo, a gente tirou foi no domingo. E a festividade foi no sábado. Porque no sábado eu não consegui tirar foto. Porque houve um acidente com o meu filho. Ele foi atropelado. E eu não estava bem. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com o meu filho. Só foi um susto. O meu filho, apesar que ele, né, caiu na frente do carro, assim, amassou um pouquinho o carro, né? O para-choque, quebrou o para-choque, amassou um pouquinho o capô do carro. Mas o meu filho, é, só teve só um arranhãozinho. O meu filho, gente, só teve só um arranhão para a glória de Deus. Deus guardou ele. É, a gente estava fechando a igreja, né? Porque a gente tinha acabado de enfeitar, de limpar. E ele saiu para falar com os coleguinhas. Mas Deus guardou e está tudo bem. É, só não tem foto dele aí, gente, na festividade. Porque, vocês sabem, meu filho não gosta de tirar foto. Não gosta de filmar. Chamamos ele para tirar foto. Ele, mãe, você sabe que eu não gosto. Então, mas meu filho está bem, graças a Deus. É, e o culto foi, gente, foi uma benção. O culto foi maravilhoso. A festividade foi maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele fez. Por tudo que ele faz nas nossas vidas. É, a pregação foi maravilhosa. Deus usou a nossa dirigente, a missionária Rosilene. Que o Senhor também continue usando ela. É, esse ministério lindo, que é o ministério Rufechar. Que o Senhor continue usando esse, esse ministério para a glória dele. Beijos, gente. Até o próximo vídeo. Ficam com Deus. Tchau, tchau.